Não me olhe mais assim, é muito triste o seu olhar Acredite mais em mim, por este amor vamos lutar Tenha fé, vamos vencer, sabes bem, amo você Faço guerra contra o mundo, só não quero é te perder Você traz felicidade, você é minha alegria Eu a quero em meu caminho, você é minha rainha Você traz felicidade, você é minha alegria Eu a quero em meu caminho, você é minha rainha Eu te amo meu amor, eu a quero só pra mim Seus abraços e seus beijos, seus desejos, tudo enfim Minha vida em sua vida, seu olhar no meu olhar Eu te amo, tu me amas, nascemos pra nos amar Você traz felicidade, você é minha rainha Eu a quero em meu caminho, você é minha rainha Você traz felicidade, você é minha alegria Eu a quero em meu caminho, você é minha rainha Você traz felicidade, você é minha rainha Você traz felicidade, você é minha alegria Eu a quero em meu caminho, você é minha rainha Bate o vento na janela Bate a chuva na calçada Faço a noite junto dela, faço dela minha amada Neste quarto semiscuro, de um pequeno interior Ela jura e eu juro, ser eterno nosso amor Me abrace, me enlace, me assuma, me consuma Me defore com ternura, minha doce criatura Só um beijo não me basta Um abraço ainda é pouco Meu desejo quase longo Não suporta sua falta Me entrego, não te nego Me enlace, me enlace, me assuma, me consuma Me defore com ternura, minha doce criatura Bate o vento na janela Bate a chuva na calçada Passo a noite junto dela Faço dela minha amada Neste quarto semiscuro, de um pequeno interior Ela jura e eu juro, ser eterno nosso amor Me abrace, me enlace, me assuma, me consuma Me defore com ternura, minha doce criatura Se você me encontrar chorando Peço não sofra por mim Não quero te ver lamentando Nem fique pensando que você foi ruim Eu buscando novas aventuras Você chorando me falava que humilhação Te enganei, hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Te enganei, hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Eu que não acreditava Na força do amor Sempre você tinha razão Sempre você me falava Até chorava por mim Eu não dei valor Fez de tudo pra ser minha E quase toda tarde vinha Pra gente sair Te enganei Hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Te enganei Hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Te enganei Hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Te enganei Hoje muito me arrependo Só agora é que estou vendo Que você tinha razão Um dia no Egito um homem Chegou a mandar Num rei que era poderoso Fez água em sangue e virar Tirou um povo muito grande Pra pôr no deserto andar Embaixo de um sol ardente Que a todos iam queimar Fez morrer Fez morrer Todos os guerreiros Não teve dó Livrou todo aquele povo Das garras do faraó Das garras do faraó Não Não tremeu em terra santa E viu a sarsa queimar Conversou com o seu Deus Mas quem que pode provar Fez água sair da rocha Fez maná do céu cair Pegou os dez mandamentos Para depois destruir Levar toda aquela gente A um lugar prometeu Mas antes de chegar lá Ele desapareceu Se é mentira Eu não sei Se é mentira Já falei Se é mentira A Bíblia diz É mentira Seu juiz Seu juiz Ah 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 Amém